Olá pessoal, estamos aqui com uma moradora quilombola, que é a casa de farinha. A nossa matéria-prima aqui é a mandioca, aqui estamos com a goma, já finalizada, foram feitos todos os procedimentos, aqui é o produto final, no qual Cosma Cristiana. Cosma Cristiano, aqui em Lambola, aqui é mostrando o processo da goma, aqui a gente já, a verma de óculos foi enrapada, foi lavada, aqui é onde chega o ponto para a gente vender. Hoje eu estou fazendo esse processo aqui, enchendo essa gominha e vendei, e está ali, minhas caixinhas que eu vou vender, ali tem goma, tem cuba e tem neguinha de goma, olha aí. Ai, ai, não, eu vou sair vendendo, viu, tá? Vou achar ele de trabalhar as quilombolas. Temos aqui a goma empacotada, neguinha, né? E sequilho, olha aqui o sequilho de boa qualidade, primeira qualidade aqui. E a neguinha? E as neguinha? E as neguinha, está aqui, se eu procurar as danadinhas aqui. Aqui é onde a gente trabalha, para ganhar um pão em cada dia, né, minha gente? Aí, ó. E é isso, minha gente, a luta é grande, mas com fé e esperança vamos conquistando dias melhores. Dá um tchauzinho aí, Tiana. Tchau aí, gente, viu? Vá ali, faz a minha venda. Vá ali, faz a minha venda. Vá ali, faz a minha venda.